A história do bombardeiro Lancaster na Segunda Guerra Mundial se tornou uma lenda. Mesmo excluindo as 156 mil missões que a aeronave realizou em seu papel principal como um bombardeiro pesado, a aeronave teve um impacto dramático na guerra graças à sua adaptabilidade para missões especiais, como afundar o navio de guerra Tirpitz, lançar a maior bomba convencional da guerra e, claro, as imortalizadas incursões, destruidor de barragens. Todas essas façanhas foram graças à grandeza desta arma. Mas, como é frequentemente o caso com a grandeza, quase não foi assim, pois a história do Lancaster começa com a queda de uma aeronave Ávoro anterior que não conseguiu atender às altas expectativas que a originaram. Noruega episódio de hoje, vamos olhar para uma dessas verdadeiras grandes aeronaves esquecidas, cuja real contribuição para a história foi fornecer um passo para a lenda que estava por vir. Esta é a história do Ávoro Manchester. Bem-vindo às guerras do mundo. A Força Aérea Real surgiu em 1º de abril de 1918. A Força Aérea Real, prevendo que a guerra duraria até 1919, emitiu especificações para futuras aeronaves em serviço. Naquele ano, mas o fim da guerra, em 11 de novembro de 1918, fez com que quase todos esses promissores projetos de aeronaves ficassem no papel. A década de 1920 foi complicada para o novo serviço, enfrentando dificuldades para encontrar sua identidade e financiamento para novas aeronaves. Noruegavos modelos entraram em serviço nos anos 1930. Ainda eram biplanos e apenas melhorias marginais em relação àqueles no final da Primeira Guerra Mundial. Com poucos patrocínios governamentais para pesquisa e desenvolvimento, restou às competições como o Troféu Schneider, para as empresas de aviação demonstrarem sua proeza e habilidade na esperança de um pedido. Uma importante empresa britânica atuante no desenvolvimento e produção de motores aéreo foi a Rolls-Royce, que produziu uma série de motores vencedores no início dos anos 1930 e depois aplicou essa experiência no desenvolvimento de motores para aplicações comerciais e militares quando chegou a hora de serem necessários mais tarde. Esse tempo começou a aparecer em meados dos anos 1930. Menos 1930s, quando a Europa parecia estar cambaleando de uma crise para outra. Primeiro com o ditador italiano Mussolini, que estava empenhado em construir um novo império italiano na África e depois com a Alemanha de Hitler, que estava se rearmando e esperava recuperar território perdido após a guerra. Havia também sérias preocupações sobre as ações do Japão no Extremo Oriente e como isso poderia impactar as possessões britânicas lá. Antecipando um grande programa de rearmamento britânico no horizonte, que sem dúvida incluiria aeronaves mais rápidas e pesadas, em 1935 a Rolls-Royce, Royce começou o desenvolvimento de um motor novo e mais potente que eles poderiam submeter às exigências da Força Aérea Real. Naquele tempo, a empresa tinha sucesso com o motor Kirikiri, usado em várias aeronaves britânicas, holandesas e algumas alemãs, incluindo os protótipos para o futuro bombardeiro Stuka e o caça Messerschmitt Bf 109. O Kirikiri 5, uma variante aprimorada, era um motor V12 de 21 litros capaz de 685 cavalos de potência na decolagem. Mas enquanto isso era bom para os biplanos mais antigos, os monoplanos futuros precisariam do dobro dessa potência. Não se tratava apenas de construir um motor maior. A Rolls-Royce estava ciente que a Força Aérea Real limitaria o tamanho das novas aeronaves para operarem com mínimas alterações em hangares e pistas das bases da Força Aérea Real. Isso significava manter o tamanho dos motores ao mínimo para caber nessas aeronaves. As equipes da Rolls-Royce examinaram uma série de possibilidades de design, como supercompressores mais avançados e uma série de outras inovações técnicas, mas uma proposta parecia oferecer uma solução tentadora, que se funcionasse, poderia potencialmente dar a potência de dois motores em apenas um. Em vez do arranjo mais tradicional de cilindros V12 no Kirikiri, o novo motor teria um segundo banco de cilindros, elevando o total para 24 todos dispostos em forma de X em torno de um único virabrequim. Isso tinha a vantagem de manter as dimensões dos motores relativamente baixas, mas ao mesmo tempo oferecendo teoricamente o dobro da potência. Apesar do design não convencional, a Rolls-Royce aproveitou ao máximo a tecnologia do Kirikiri comprovado, minimizando alterações no processo de fabricação e aumentando a expectativa de confiabilidade. Em 1 de setembro de 1937, precisamente dois anos antes de Hitler invadir a Polônia, o motor, agora apelidado de Abutre, foi acionado pela primeira vez. Noruega às meses subsequentes de testes que se seguiram. O motor foi registrado produzindo a impressionante cifra da época de 1.750 cavalos de potência. Noruega, entanto, o design ainda era imaturo e o desenvolvimento foi prejudicado por problemas de confiabilidade, mas mesmo assim, o Ministério do Ar já estava suficientemente interessado para emitir uma especificação para um novo bombardeiro movido pelo motor Abutre X-24-24. Em 14 de julho de 1936, a Força Aérea Real formou o Comando de Bombardeio, cujo papel previsto seria usar uma frota de bombardeiros de longo alcance para devastar a capacidade de um inimigo de fazer guerra, destruindo sua base de fabricação e transporte de armas, bem como interromper a comunicação e as ligações de transporte. Os aviões de bombardeio não eram mais uma mera extensão da artilharia, agora eram potencialmente armas vencedoras de guerra, e para capitalizar a missão da nova força, era necessário substituir os biplanos pesados por monoplanos mais novos, mais rápidos e de maior alcance, capazes de carregar cargas de bombas muito pesadas. Já havia uma série de novos designs promissores aparecendo quando o comando de bombardeio se tornou operacional, como o Handley Page Hamden, que voou pela primeira vez um mês antes, mas o Ministério do Ar já estava olhando para designs ainda mais avançados. Assim, em agosto daquele ano, eles emitiram a especificação P-1336, que delineava alguns requisitos bastante rigorosos para o novo bombardeiro. Ele deveria carregar 8 mil libras em bombas, alcançando cerca de 2 mil milhas a 275 milhas. Ora, com o Reino Unido como grande parte do resto do mundo, ainda se recuperando da Grande Depressão, todo o esforço tinha que ser feito para fabricar e operar a aeronave da maneira mais barata possível. Isso exigia que ele usasse a infraestrutura existente, limitando dimensões e peso. Percebendo que construir o bombardeiro que queriam, mas com tais restrições impostas no solo, pode não ser viável, o Ministério do Ar incluiu a capacidade de a aeronave ser auxiliada na decolagem por um catapulto. A nova aeronave deveria ser multifuncional, capaz de realizar diversas missões, como atacar tropas inimigas na linha de frente, mesmo que isso significasse sacrificar o alcance por uma carga de bombas mais pesada. Para melhorar a precisão, esperava-se que a aeronave pudesse realizar um mergulho de 60 graus. Outros papéis previstos incluíam reconhecimento, o lançamento de torpedos no papel antinavio e até mesmo transportar 16 paraquedistas totalmente armados. As especificações foram enviadas para todos os principais fabricantes britânicos. Mas no final, caberia a propostas de dois deles competir pelo pedido. Handley Page e Ávoro. Construir um avião tão exigente seria um grande desafio para qualquer empresa. Mas a Ávoro, que produziu vários projetos de bombardeiros durante e após a Primeira Guerra Mundial sem sucesso, era vista como a carta fora do baralho. Um desses projetos mal-sucedidos foi o Ávoro 533, denominado Manchester, previsto no Plano Força Aérea Real 1919, foi adiado e cancelado devido ao atraso dos motores esperados. Handley Page, por outro lado, era conhecida como a fabricante britânica de bombardeiros e agora se esperava que assumisse o contrato, mas isso não impediu a Ávoro de investir tudo o que tinha em sua proposta. A Ávoro Type 679 proposta da Ávoro concorreu diretamente com o HB56 da Handley Page. O design da Ávoro, significativamente mais limpo que os bombardeiros anteriores, utilizou amplamente o mais recente processo de fabricação de metal, resultando em uma aeronave eficiente aerodinamicamente. Usando seus cálculos sobre o tamanho e peso projetados da aeronave e os dados vindos da Rolls-Royce sobre seu novo motor, a equipe da Ávoro, liderada pelo famoso engenheiro Roy Chadwick, concluiu que o 679 tinha a promessa de não apenas atender a AOS requisitos de desempenho, mas destruí-los completamente. Esperava-se que a velocidade máxima igualasse a de um caça Hawker Furacão, cerca de 350 mph, tornando a interceptação do bombardeiro, um enorme desafio, já que os caças interceptadores precisam de uma velocidade bem maior para alcançar seus alvos. A resposta ao Ministério da Aérea era óbvia. O Ávoro Type 679, ao entrar em serviço, provavelmente se tornaria uma superarma, e com isso, a Ávoro havia derrotado a Handley Page e os outros concorrentes ao Grande Prêmio, e mais de 200 foram encomendados diretamente do projeto. Porém, Handley Page estava longe de se render. Esperava-se que o HP 56 como o 679 fosse movido pelo Rolls-Royce Abutre, mas atrasos no desenvolvimento do motor e preocupações sobre sua disponibilidade causaram preocupação ao Ministério do Ar. Portanto, eles se aproximaram da Handley Page e pediram que alterassem seu HP 56 para usar o motor Rolls-Royce Merlin, que estava sendo usado para alimentar os caças Furacão e Supermarine Spitfire. O HP 56 movido a Merlin era considerado uma alternativa segura caso o Ávoro Type 679 com motor Abutre falhasse. Ávoro teve pouco tempo para comemorar. O Ministério do Ar deu apenas 12 meses para a produção de um protótipo funcional e o cronograma logo começou a atrasar. Em vez disso, não seria até 25 de junho de 1939, cerca de 21 meses depois que a nova aeronave, o segundo bombardeiro Ávoro projetado para ser chamado Manchester, decolou. A aeronave Ávoro possuía 90 pés e uma polegada de envergadura e 70 pés de comprimento. O Manchester, mais do que as aeronaves anteriores, focou no verdadeiro conforto e ergonomia para aliviar o fardo das operações de bombardeio de longo alcance inesperadas. Uma característica notável do design era o amplo cockpit estilo estufa, proporcionando ótima visibilidade a OS pilotos em todos os ângulos. Sob a aeronave, um longo compartimento de bombas sem obstruções permitia a configuração para vários tipos de munições. Os requisitos de bombardeio em mergulho e catapulta foram abandonados, mas o protótipo manteve a capacidade para o último. A aeronave, originalmente com cauda dupla, teve uma terceira aleta adicionada à fuselagem para melhorar a estabilidade. O Manchester era defendido por torres de armas no nariz, cauda e posições dorsais, enquanto uma torre de arma ventral foi testada, visando proteger a aeronave de ataques diretamente abaixo, mas seu valor foi visto como limitado, e após problemas com sua instalação surgirem, ela foi abandonada. Mas, claro, um bombardeiro é apenas um planador armado se não tiver motores, e os problemas para a Rolls-Royce e seu motor abutre estavam longe de acabar. Havia uma série de problemas com o motor excessivamente complexo, mas o maior deles estava nas frequentes falhas dos rolamentos na extremidade da biela, como resultado de lubrificação insuficiente e desgaste excessivo. Noruega, entanto, a Rolls-Royce tentou tranquilizar a Ávoro, a Força Aérea Real e o Ministério do Ar de que poderiam resolver esses problemas, mas após o início da guerra com a Alemanha em 3 de setembro de 1939, a prioridade foi dada ao desenvolvimento e fabricação do Rolls-Royce Merlin, particularmente no verão de 1940, durante a Batalha da Reino Unido, quando os motores eram mais necessários para os caças. Com o desenvolvimento estagnado, a decisão foi tomada para reduzir a potência do abutre, diminuindo a tensão no motor e aumentando a confiabilidade, a fim de fornecer motores funcionais para colocar as estruturas do Manchester em serviço contra os nazistas. Noruega, entanto, isso não era o que a Ávoro queria ouvir. Após cálculos iniciais, o peso da aeronave aumentou drasticamente. Com uma aeronave mais pesada e motores de potência reduzida, a ideia de ser tão rápido quanto um furacão desapareceu. Noruega final. A velocidade máxima do Manchester provou ser decepcionantemente baixa. 265 MPH, 10 MPH, menos que a exigência de velocidade de cruzeiro do P-13. 36. Noruega, entanto, a necessidade de bombardeiros e o fato de que o primeiro lote de aeronaves já havia sido encomendado significava que em breve o Manchester estaria alcançando esquadrões operacionais e se juntando à guerra aérea contra a Alemanha nazista. Noruega, dia 5 de agosto de 1940, o primeiro modelo do Manchester foi entregue à Força Aérea Real para testes de serviço. A Força Aérea Real decidiu inicialmente por uma tripulação de seis pessoas. Um piloto, um segundo piloto para suporte e ganho de experiência, um observador para navegação e manuseio de bombas e torre frontal, dois operadores de rádio que também podiam manusear armas e um atirador traseiro dedicado. Com o aumento da experiência, a configuração da tripulação mudou drasticamente devido à ineficiência inicial. Enquanto isso, formou-se um novo esquadrão para o bombardeiro, Noruega, 207 baseado na Força Aérea Real Waddington, que começou o treinamento no tipo em novembro, mas não seria até fevereiro do ano seguinte que o esquadrão levaria seus novos montes para a ação. O porto de Brest, na França ocupado pelos alemães, tornou-se um centro relevante para as operações navais alemãs contra os comboios no Atlântico Noruegaard. Em 4 de janeiro de 1941, a Força Aérea Real identificou por meio de fotos que o cruzador alemão Admiral Hipper estava em reparo lá, resultando em uma série de ataques aéreos, com o objetivo de afundá-lo e destruir os docas. As tentativas não atingiram o objetivo, e o Hipper fez uma breve incursão no Atlântico Noruegaard em fevereiro, afundando sete navios mercantes com seus canhões antes de voltar ao porto. A Força Aérea Real agora estava determinada a destruir o navio e o porto, e assim organizou uma grande incursão para 24 de fevereiro de 1941. A incursão proporcionaria ao Manchester seu batismo de fogo, já que seis aeronaves do Noruega, o Esquadrão 207 começou a decolar às 18 horas e 35 para os céus escuros de inverno e rumo à França. Cinco aeronaves portavam doze bombas de 500 libras cada, a sexta, por razões incertas, tinha somente onze. Comparado com as missões sobre a Alemanha, o voo para Brest era relativamente curto, mas de forma alguma menos perigoso. Dadas as incursões anteriores no ano, os alemães haviam reforçado pesadamente as defesas aéreas ao redor de Brest, e à medida que cada bombardeiro se aproximava da área-alvo, o céu era iluminado pelos feixes ameaçadores dos holofotes alemães que se levavam ao céu, seguidos por centenas de fleches de conchas antiaéreas explodindo, flac tão espesso que você poderia andar sobre ele. Ao contrário do voo em formação apertada durante o dia, os Manchester's operavam quase totalmente independentemente durante as horas de escuridão, com altitudes variando de 15 mil pés até apenas 8 mil, onde o flac era mais pesado, mas a precisão era melhorada. Os Manchester's decidiram fazer duas passagens sobre a área a alvo, largando metade das suas cargas a cada vez, com o objetivo de confundir a inteligência alemã que tentava avaliar a carga máxima de bombas do novo bombardeiro da Força Aérea Real. Todos os seis Manchester's largaram suas armas e depois voltaram para casa, mas eles não saíram ilesos. Um Manchester teve danos no sistema hidráulico, impedindo o fechamento das portas do compartimento de bombas, aumentando o arrasto na aeronave, reduzindo sua velocidade e tornando-o último a voltar para casa. Um outro Manchester sofreu um vazamento hidráulico que afetou o parabrisa do piloto, tornando-o quase cego durante boa parte do retorno a Reino Unido e obrigando-o a desviar, enquanto outro Manchester sofria problemas mecânicos e também teve que desviar. O Manchester demonstrou sua capacidade para operações de bombardeio, tornando-se rapidamente um participante frequente nos planos da Força Aérea Real, equipando oito esquadrões do comando de bombardeiros. Ao mesmo tempo, a Ávoro estava incorporando melhorias na aeronave e na linha de construção, como a eliminação da barbatana central na fuselagem após a incorporação de barbatanas e lemes gêmeos maiores, dando ao artilheiro dorsal uma visão mais clara do hemisfério superior traseiro. Porém, a imaturidade do design do motor abutre estava prestes a se revelar. Eram extremamente trabalhosos para as equipes de terra manter, mesmo os exemplos mais conservados eram sujeitos a falhas catastróficas de rolamento com o ritmo intenso das operações de combate. Mais de um voo terminaria em desastre quando o motor se desintegrava em sua carcaça, enviando pistões e hastes voando para fora do bloco como mísseis. As taxas de disponibilidade para os Manchester's eram surpreendentemente baixas em comparação com outras aeronaves. O comando de bombardeiros estava frustrado com os Manchester's, cujas tripulações experientes aguardavam na sala de tripulação pelo conserto ou substituição dos motores, enquanto seus colegas enfrentavam a máquina de guerra nazista. Em 13 de abril de 1941, aterraram a frota de Manchester menos de dois meses após o ataque a Brest, Noruega. Entanto, os problemas não se limitavam a OAS motores da Rolls-Royce. O design da Ávoro também tinha uma série de defeitos que se manifestaram durante as operações, como o problema com as ligações do fluido hidráulico que havia sido encontrado na primeira operação. Equipes retomaram o uso de modelos antigos, como o Hampton, para aprimorar a confiabilidade do Manchester. Não seria até quatro meses depois que o Manchester voltaria a voar em combate, mas mesmo assim, a confiabilidade era uma constante dor de cabeça para todos os envolvidos. E com a notícia de que após a fabricação de 538 motores, a Rolls-Royce estava encerrando a produção do Abutre completamente. O fim estava próximo para o Manchester. Todos os pedidos de produção da aeronave foram cancelados em novembro de 1941. Noruega total, incluindo protótipos, apenas 202 Manchester's foram construídos, e destes, cerca de 15% foram descartados devido a incidentes relacionados ao motor. Os Manchester's restantes em serviço, excluindo os perdidos em combate, estavam sendo usados até não conseguirem mais por falta de peças de reposição. Enquanto a maioria continuava como bombardeiros em 1942, eles estavam sendo cada vez mais usados no papel de teste, incluindo o teste de torpedos lançados por ar para o Comando Costeiro da Força Aérea Real, um dos requisitos originais para a aeronave. Mas enquanto o Manchester voaria lentamente em direção ao esquecimento, ele teria um papel menor, mas de forma alguma menos notável, em uma operação-chave da Força Aérea Real. Em fevereiro de 1942, o Comando de Bombardeiros sentiu imediatamente a presença agressiva de um novo comandante. O Marechal do Ar, Sir Arthur Harris, líder proeminente e polêmico da Segunda Guerra Mundial, diante dos maus resultados do Comando de Bombardeiros, adotou a estratégia de que para ferir significativamente Hitler, era necessário um ataque mais intenso. Assim, em 30 de maio de 1942, ele promulgou a Operação Milênio, o primeiro ataque de mil bombardeiros na história. Quase todas as aeronaves disponíveis no Comando de Bombardeiros, que podiam carregar uma arma, foram colocadas no ar, criando uma imensa armada aérea como o mundo nunca tinha visto, e a enviou para destruir a cidade alemã de Colônia. Entre essa força de bombardeiros estavam 35 Manchesters e seria nesta incursão histórica que a Força de Manchester ganharia sua única e única Victoria Cruz, a maior condecoração por bravura nas Forças Armadas Britânicas. O oficial de voo Leslie Mansour pilotava um Manchester quando ele e sua tripulação foram iluminados pelos holofotes da cidade. Após lançarem as bombas, foram alvo de intenso fogo antiaéreo. Foram forçados a manobras evasivas para fugir das defesas da cidade, mas seu artilheiro traseiro se feriu e um abutre danificado encheu a aeronave de fumaça. Mansour tentou levar o Manchester de volta à base, mas em pouco tempo, o motor danificado pegou fogo e sua velocidade aérea começou a cair perigosamente. Eles estavam sobre a Reino da Bélgica quando Mansour ordenou que a tripulação abandonasse o avião instável. Porém, ele se manteve nos controles do Manchester, lutando tempo suficiente para garantir a saída segura de seus homens. Enquanto sua tripulação descia suavemente para a terra, eles viram o bombardeiro cair em chamas em um dique embrié na Reino da Bélgica, matando o piloto que havia salvado suas vidas. Um dos aviadores sobreviventes do avião de Mansour foi capturado pelos alemães, mas, incrivelmente, os cinco restantes retornaram ao Reino Unido e contaram suas histórias. Após isso, o oficial de voo Mansour recebeu AVC. Menos de um mês depois, o Manchester lançou sua última bomba em raiva em um ataque à cidade alemã de Bremen. Durante sua carreira, os Manchester's voaram 1.269 missões com o comando de bombardeiros, lançando 1.826 toneladas de bombas. Dos 193 aviões que serviram em esquadrões de linha de frente, 78 seriam perdidos em ação. Apenas três meses após o muito atrasado primeiro voo do Manchester, a Handley Page levou seu novo bombardeiro desenvolvido a partir do HP-56 ao ar pela primeira vez. O novo bombardeiro, que dispensou os dois motores abutre como originalmente planejado, agora era alimentado por quatro dos onipresentes Merlins. Isso resultou no Handley Page Halifax, e essa aeronave teria um enorme sucesso, mas também demonstraria o quanto o Manchester estava começando a parecer ultrapassado, ciente de que possuía um design de sucesso para um bombardeiro. Mas frustrado com a Rolls-Royce sobre o abutre Roy Chadwick, começou a buscar outras opções para o Manchester no início de 1940. O problema era que o tipo de motores que poderiam ser seriamente considerados para alimentar o Manchester eram poucos e distantes, já que a aeronave foi projetada em torno de dois motores com mais de 2 mil cavalos de potência, um número enorme para a época. Dois motores receberam séria consideração pela equipe Ávoro a saber, o Napier Sabre e o Bristol Centaurus. O Sabre, como o abutre, era um motor de 24 cilindros, mas diferia no fato de que os cilindros estavam dispostos em uma configuração H ainda mais radical. O Sabre provou ser excepcionalmente potente, sendo capaz de produzir entre 2.200 e 2.400 cavalos de potência em testes, mas colocar o motor em produção estava se mostrando extremamente problemático. O Centaurus da companhia de motores Bristol, por outro lado, era um motor radial de válvula de manga de 18 cilindros. Em um motor radial, os cilindros irradiam para fora de um cárter central, dando-lhes sua forma arredondada distintiva. Os Centaurus eram um motor avançado, produzindo mais de 2 mil cavalos de potência. Mas enquanto a instalação de dois exemplos de pré-produção foram supostamente testados em uma estrutura de Manchester pela Ávoro, o motor estava tão atrasado, se não mais, do que o abutre devido a Bristol se comprometer a produzir seus motores Hércules mais antigos para uma série de aeronaves já em serviço. Enquanto essas propostas não levaram a nada, uma nova opção começava a aparecer no horizonte. O Rolls-Royce Merlin tinha sido um sucesso tão grande em caças e alguns bombardeiros iniciais que o Ministério do Ar havia ordenado pesquisas para melhorá-lo. Como resultado, o Merlin mais tradicional e confiável estava começando a alcançar o abutre, mas enquanto a adaptação deste motor iria longe para melhorar a confiabilidade, ainda deixaria o Manchester abaixo do esperado. Chadwick sabia que só havia uma opção com o Merlin, ele iria precisar de mais deles. Trabalhando em uma estrutura de produção de Manchester, que ainda tinha sua barbatana central, as asas foram estendidas por quase 10 pés para acomodar um par extra de motores na forma de Merlin, 120 avaliados em 1240 HP, que forneciam uma potência combinada de pouco menos de 5000 HP. Inicialmente apelidado de Manchester 3, a equipe da Ávoro logo deu outro nome a esta aeronave. Esse novo nome era Lancaster. Em 9 de janeiro de 1941, enquanto as equipes de Manchester se preparavam para iniciar seu primeiro voo contra o inimigo, o protótipo Lancaster BT-308 decolou. A diferença de desempenho em relação ao Manchester era impressionante e todos os envolvidos sabiam que agora tinham a aeronave vencedora da guerra que desejavam desde 1936. O desenvolvimento de um Lancaster de produção foi notavelmente rápido e a produção na Reino Unido e no Canadá totalizou 7.377 aeronaves, todas alimentadas por motores Rolls-Royce Merlin, exceto por 300 Lancaster Segundos, que foram equipados com o Bristol Hercules VI. Assim, das cinzas do Manchester, o Lancaster emergiu como uma bela fênix. A aeronave mais antiga, rapidamente retirada do serviço de linha de frente, atuou como treinador de tripulação para futuros tripulantes de Lancaster até 1943, quando foi aterrada sem muitos se arrependerem. Diante de uma aeronave tão lendária quanto o Lancaster, parecia haver um esforço coletivo para esquecer o problemático Manchester. Exemplificando isso, está a declaração que muitas vezes envolve o desenvolvimento do Lancaster, com ele sendo dito que foi um dos poucos aviões de guerra na história que estava, citação, certo desde o início. Ignorando completamente a história do azarado irmão mais velho do Lancaster, que teve muitas lições difíceis para aprender e depois conceder ao seu jovem companheiro de estábulo. E aí você tem a história do Ávoro Manchester. Por favor, comente abaixo com suas opiniões, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.